Bom dia, bom dia o pessoal do YouTube. Olha só este local top. Preste atenção. Olha este caulim enverdeado, né? Vou cavar aqui um pouco para vocês observarem que esse material é show de bola, certo? Pessoal, vocês que estão chegando agora, não se esqueçam, façam suas suções. Ajudam o canal de José Caverna, Pedra Preciosa. Sempre estou levando vídeo novo para vocês. Olha só esta outra matéria que vou levar para vocês aqui. Vou mostrar. Olha só este material aqui. Cheio de mica. Olha que maravilha. Bom dia, bom dia o pessoal do YouTube. Salve YouTube. Vou te apresentar mais aqui, falar sobre esta pedra aqui, deste palácio. Eu estou batendo na tecla, que realmente... Para vocês aí, analisar e concordar. Vou pegar uma aqui sem quebrar. Que tem várias dessas, mas nem todas são iguais. Está vendo o brilho dela? Olha o brilho dela. Está vendo? Aí vocês... É analisar o jeito dela, está vendo? Olha... Agora estou aqui, olha o brilho dela. Aqui, quando quebrar, ela é só uma capinha mesmo. O resto é toda prata. Então, tem uma mistura, né? E nela, né? Aí eu mostrando aqui, olha. Ela é quebrada, olha. Pode ver que ela é toda mucissa, né? Estou fazendo este vídeo, né? Que... No caso, é tipo prova de vida, né? Também, né? Que é necessário. E, às vezes, vocês falam. Será que o Sr. José não põe o... De outro local, uma encomenda e faz este vídeo? Não. Aqui é uma... Uma prova de vida aí, concreta. Olha, pessoal. E vocês, novos, que estão chegando. Não se esqueçam. Façam inscrições. Ajudem aí o canal de José. Caverna Pedra Preciosos. E sempre estou levando vídeo novo para vocês aí. Está vendo? E vocês aí, faz o comentário aí. E faz... Deixe seu like. Ajuda aí. O like também ajuda a ficar... O vídeo mais próximo de vocês. Que... Precisa aí de vocês, né? Caso aí que... No momento aí, agradeço muito. Ser monetizado. Mas a vida... É uma luta, né? Um ano e quatro meses que... Que eu tenho monetizado. Esse mês eu recebi... Quinhentos e vinte e cinco, né? Agradeço a vocês aí. E vocês também me ajudando a falar sobre... Dos minérios, né? E aí eu vou fazer uma colagem... Em outro material. E vocês vão gostar bastante. Eu tenho certeza que vocês estão... Loucos para me ver as maquinazinhas a pitar, né? Pip, pip, pip... Eu comprei um, viu pessoal? Comprei para poder fazer um vídeo... Para vocês aí. Olá pessoal do YouTube. Olha só... Esse material... Parecendo com... A turmalina paraíba, né? Mas só que é a patita, pessoal. Dê uma olhada direita... Que ela... Dá para fazer lapidação. E sempre estou levando... Vídeo novo para vocês. Caso que vocês queiram entrar em contato... O telefone é... 73-998-369819. Um abraço. Fui!